Eu adorarei, foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei, Senhor, mais uma vez, adorarei Já pago pra adorar, então adorarei Eu adorarei, foi assim que Deus me fez, então adorarei Já pago pra adorar, então adorarei Eu adorarei, foi assim que Deus me fez, então adorarei Já pago pra adorar, então adorarei Já pago pra adorar, então adorarei Eu adorarei, foi assim que Deus me fez, então adorarei Eu adorarei, ninguém vai me calar, nunca mais parei Está em meu peito e eu te amarei Ainda quer girar em minha vida Quando chegar aí no céu Ninguém vai me enganar Está em meu peito e eu te amarei Ainda quer girar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu E quem vai lhe falar, adorarei Está em meu bem, te adorarei E ainda quer tirar Quando chegar aí no céu, te adorarei E quem vai lhe falar, adorarei Está em meu bem, te adorarei E ainda quer tirar Quando chegar aí no céu, te adorarei E quem vai lhe falar, adorarei Está em meu bem, te adorarei E ainda quer pirar E o que adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei E quem vai lhe falar, adorarei Está em meu bem, te adorarei E ainda quer tirar Quando chegar aí no céu, te adorarei E quem vai lhe falar, adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Que o amor de Deus E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo Seja com todos e todos gritem amém Te adorarei, te adorarei Quando o céu era aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando o céu era aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei, quando o céu era aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei, quando o céu era aí no céu Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei